E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norbert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês aqui Playstation 4 Pro Unboxing, exatamente galera, o site Eurogamer fez o unboxing do console, quem quiser conferir o unboxing completo vai ter o link aqui na descrição, tá? Eles mostram aí tirando o console, também fazem uma comparação com o PS4 normal no vídeo, é bem interessante ver que o console tem quase o mesmo tamanho, apesar das três linhas, então a diferença é bem pouca mesmo, e é interessante ver também como ficar nos botões agora, não é mais touch, a gente sabe que não é mais touch, mas o botão agora é uma fileira, no vídeo eles mostram claramente que o botão pega quase que a frente do console toda, e do lado esquerdo fica o botão power e o lado direito fica o botão de ejetar, é o contrário, mas é bom que agora não é mais touch, a gente não vai ter mais esse problema com o sensor que tinha com o PS4 normal de ficar ejetando sozinho, então achei realmente uma solução muito boa, eu pensei que seria touch, vendo as imagens eu achei que seria touch, seria tipo um botão mesmo mais touch, mas não, é realmente um botão, você pressiona ele, então bem legal, assim como o PS4 Slim, a Sony acabou mudando esse sistema aí, né? Dentro da caixa também vem aquele controle novo, né? Que a gente viu, que eu já trouxe vídeo pra vocês, que tem uma abertura na parte do touch do controle, né? DualShock 4, onde passa a luz também, é só uma mudança no visual leve, mas que diferencia ele dos controles anteriores, até porque esse novo controle também tem mudanças aí na qualidade, né? Então, quem quiser conferir o unboxing completo, vai ter o link aqui na descrição, o modelo que eles fizeram o unboxing foi de modelo de 1TB, eu achei ele um console bem bonito até, vendo agora as imagens, depois de estar vendo aí várias vezes o console, né? Eu tô achando ele até um pouco mais bonito, ainda não acho mais bonito que o PS4 normal, mas ele tá um pouquinho mais bonito sim, depois de um tempinho. E galera, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de promoção na PSN, galera, exatamente, já tá rolando aí a promoção na PSN, comemorando os 10 anos do serviço, galera, exatamente, celebrando uma década de downloads, a Sony colocou aí vários jogos em promoção, então uma porrada de jogo lá, tanto pra PS4, quanto pra PS3 e PS Vita também. Na lista do PS4, inclusive, tem GTA V por R$139, aí também encontra aí os clássicos, né? GTA, San Andreas, Vice City, GTA III, todos eles ali por menos de R$35, tem Metal Slug, tem vários jogos, mano. Pra PS4 tem uma porrada de jogo, pra PS3 também e pra PS Vita, então recomendo vocês entrarem lá na PSN, tem também o Rocket League, tem Resident Evil 3, tem uma porrada de jogo. Então entra aí na PSN, o link pra essa promoção vai estar aqui na descrição, assim que você entrar na PSN ele vai mostrar essa abinha, né? E você vai conseguir ver os jogos lá em promoção, tá? Inclusive tem também a coleção do Heavy Rain e o Beyond Two Souls, né? Então aproveita, cara, aproveita, essa promoção vai até o dia 15, tem jogos aí com até 70% de desconto, então corre lá na PSN, compra, eu não sei se eu vou pegar algum, pelo menos não nessa semana, né? Porque como a gente pode ver na página inicial do anúncio, ele diz em semana 1, então vai ter uma outra semana, não se sabe se vai começar logo no dia 15, mas vai ter uma outra semana com novos jogos. Então assim que eu atualizar essa lista, eu trago pra vocês aqui anunciando quais jogos que estão no serviço em promoção, beleza? Então por enquanto, tem esses jogos aí, entra na PSN e aproveita essa promoção, porque com certeza deve ter algum jogo que você tá querendo pegar há bastante tempo, beleza? Então galera, basicamente é isso, comenta aí embaixo quais jogos que vocês vão pegar e também fala aí sobre o que você achou dessa unboxing do PlayStation 4 Pro, beleza? Também não esquece de conferir meu último vídeo que eu falo sobre o PS4 Pro, né? Se vale ou não a pena comprar o PS4 Pro, né? Na verdade eu faço uma comparação entre o PS4 normal e o PS4 Pro, né? Eu digo algumas coisas, é... vantagem do PS4 Pro, o que eu acho, enfim... Basicamente você vai saber se você precisa de um PS4 Pro ou não, tá? Então confere lá esse vídeo, tem um link aqui na descrição também, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!